Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos estar com continuidade aqui na nossa programação da semana, conversando, debatendo sobre política, seja política municipal, política estadual, política em âmbito nacional e internacional, e claro, falando aí das eleições, mas sim deixar de falar das lutas que acontecem, seja em São José ou em qualquer outro canto do Brasil. E uma mobilização importantíssima que está acontecendo aqui na cidade é a mobilização dos artistas, que estão reivindicando a liberdade de expressão e a liberdade de poder se posicionar politicamente, de se expressar politicamente, sem ser punido pela prefeitura. E para falar sobre esse tema, convidei aqui o Jorge, que está nessa mobilização, está mais na linha de frente desse caso. Então, Jorge, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho mais de você. Guilherme, boa noite, muito obrigado pelo convite, obrigado aí pela linha de frente. Tem outras pessoas, esse é um grupo no WhatsApp que foi criado naquela época, Guilherme, você se lembra, foi numa Flynn, quando a Maria Gadu esteve aí e falou umas palavras lá, levantou a bandeira do banhado, e numa dessas também a bandeira do Lula, uma toalha do Lula. E daí houve uma mobilização para que ela não recebesse o cachê. Naquele ano se fez esse grupo, e daí nesse grupo quem fez foi a Nani, a nossa grande amiga, querida amiga Nani, que está aí no movimento. Ela criou o grupo e tem outras pessoas fazendo parte desse grupo, como a Mel Mandi, a Amanda, o Caio, a Jéssica Marques, a Ingrid. Todas essas pessoas estão propondo ações nesse momento, estão pensando o que fazer para que a nossa voz não seja silenciada. Porque agora, Guilherme, suscitou-se também essa discussão da censura, devido a um termo que alguns artistas receberam após premiação de projeto no edital da Lei Paulo Gustavo. Eles foram obrigados a assinar um termo, Guilherme, em que eles se comprometiam a não se manifestar politicamente, até mesmo em seus perfis pessoais. O que aconteceu, Guilherme, devido a uma interpretação muito maliciosa da lei, que não menciona isso, e até mesmo você fazer um termo com esses termos, utilizando essas palavras, manifestação política. O que será manifestação política, Guilherme, dentro de um espetáculo de teatro, dentro de um livro, sendo que a arte é fruto da cultura, a cultura é essencialmente política, a arte é política, porque tudo que é compartilhado envolve uma política. Então, manifestação política é um termo que é difícil, há muitos problemas em torno de usar essas palavras junto para se colocar um termo. Pois então, Guilherme, algumas instituições, algumas associações, alguns artistas enviaram e-mail questionando a fundação sem resposta, e a Jéssica Marques, a sua assessoria, ela oficiou a Câmara, oficiou a Câmara não, a Fundação Cultural há mais de um mês, excedeu o período de resposta do ofício, e daí eles responderam que o que eles estavam querendo dizer ali é que o objeto, o produto cultural, advindo da proposta premiada, o objeto é que não poderia conter manifestação política. Eles usam ainda esse termo, manifestação política, mas eles se referem à política partidária. E daí é isso, é isso que acontece. Viu, Guilherme? É, perfeito. Jorge, fala um pouco mais do ocorrido em 2022, que eu acompanhei, achei um absurdo. O pessoal, literalmente, queria, em última instância, passar a pena. Guilherme, e daí, por consequência de tudo isso, foi que nós... Pode falar. Alô? Acho que estamos aqui com um problema, né? Aqui na nossa entrevista. É, é verdade. Estamos aqui com um pequeno problema aqui na nossa entrevista, né? Estamos entrevistando o Jorge, né? Que é um artista daqui da cidade, né? E ele participa junto com outras pessoas aí da mobilização em defesa da liberdade de expressão dos artistas de São José dos Campos, que vem sendo cerceada, né? Vem sendo atacada aí pela prefeitura e pelos setores da extrema direita. O Jorge, pelo visto, caiu na ligação dele, né? Vamos aguardar, né? Para que ele volte, né? Para que ele retorne. E, enquanto isso, né? E chamar ele aqui, né? O telefone, né? Para saber o que está acontecendo. E, né? Lembrando aqui que nós temos o Pix do Mesa de Debates, né? 385. E o Jorge aqui voltou, né? Então, Jorge, pode continuar aí e falar que deu uma travada e você caiu? Perdão pelo transtorno, Guilherme. Obrigado pela paciência. Eu não sei exatamente de onde cortou, mas pegou a explicação desse caso todo do grupo. De onde eu continuo, Guilherme? Não, a gente estava... Pode continuar desde o começo, né? A gente estava falando aí do caso aí da Maria Cadu. Ah, sim. Então, o grupo de WhatsApp, ele formou-se nessa época. Por conta do que ocorreu com a Maria Cadu, naquela apresentação que ela fez na FIM. E ela levantou a bandeira do banhado e depois levantou a bandeira do Lula. E houve uma manifestação para que ela não recebesse o cachê. Eu não sei como esse caso foi finalizado. Mas aí esse grupo de WhatsApp se formou por conta disso. E ele foi reativado nesse momento em que os artistas se reuniram para tratar dessa censura que a Fundação Cultural impõe aos artistas que foram premiados pela lei Paulo Gustavo. Os artistas foram obrigados a assinar um termo de execução onde eles eram obrigados a não se manifestar politicamente nem nos seus perfis pessoais. E daí isso foi tratado ali no grupo, nesse grupo de WhatsApp, diante dessa polêmica. Algumas instituições culturais, associações, alguns artistas questionaram a Fundação, mas sem resposta. Daí a assessoria da Jéssica enviou o ofício à Fundação Cultural. Há um mês atrás, excedeu até o período de resposta para que a Fundação retornasse, desse resposta a esse ofício, mas responderam dizendo nesse ofício como resposta que o que não pode é haver manifestação política nos objetos, nos produtos culturais advindo desses projetos. Então, eu falava, Guilherme, para você ainda há pouco, de como é complicado utilizar esse termo manifestações políticas, porque a arte, a cultura são políticas, sabe? Então, utilizar esse termo manifestação política é complicado. E daí, o que esse termo diz, a resposta que a Fundação Cultural deu, foi que o que é proibido é fazer manifestação política ou cultural dentro dos espetáculos, das músicas, advindo dos projetos premiados na Paulo Gustavo. Eu não sei se ficou muito claro, mas é complexo mesmo de explicar, de entender, Guilherme. É assim, só uma dúvida, a lei Paulo Gustavo é uma lei, né, de âmbito federal, né, eu não entendi por que que a Prefeitura quer decidir numa lei que, na verdade, não compete a ela, né, compete ao governo federal? É assim, é assim, é uma lei federal, e daí é essa sobreposição que a gente vê aqui o tempo todo de poderes. Então, é a Fundação querendo interferir aí no posicionamento das pessoas, na expressão das pessoas, sem nenhuma necessidade. Esse termo, ele veio através de uma interpretação perniciosa dessa lei. Essa lei não impõe que as pessoas premiadas, essas pessoas que recebem recurso, elas... Essa lei não impõe que essas pessoas não se manifestem, que essas pessoas devam se calar. Essa lei não impõe nada disso. Então, eles fizeram esse termo aí mesmo de forma maliciosa, e daí eles só responderam esse ofício da Jéssica porque houve uma certa pressão popular para que eles respondessem, para que eles dessem um posicionamento diante disso, que é totalmente arbitrário, sabe? Então, os artistas podem, sim, se expressar politicamente em seus perfis pessoais da maneira que eles quiserem. É, certo. E uma coisa que eu... né, que eu percebi nessa discussão, né, que você coloca, né, é o termo manifestação política, né, que é um termo que, né, quando não é favorável... Eu poderia tentar. Opa. Quando não é favorável à extrema-direita, é... A direita, esse termo é manipulado, né. Uma coisa que me preocupa é, o pessoal pode falar, ah, mas você não pode se expressar partitariamente a um candidato ou a um determinado partido. Eu queria que você colocasse um pouco essa discussão, né, porque até mesmo porque política é muito mais do que pensar os partidos, apoiar X ou Y, né, e que... Como que essa visão, né, de que... Ah, você se expressou contra mim, então logo você é petista, satanista, comunista, isso atrapalha na... Nesse ponto aí que vocês colocam? É tudo, eu acredito, eu acredito que seja isso mesmo, viu, Guilherme, que a direita, principalmente o fascismo, ele é contra aquilo que não é favorável a ele. Então não havia motivo nenhum para a Fundação Cultural tentar impor um silêncio aos artistas nesse período eleitoral, sabe? Não tinha motivo para colocar esse termo aí nessas pessoas que foram premiadas, que receberam seus recursos públicos. Eu acredito, Guilherme, que quando essas pessoas, esses artistas, levam para as comunidades ali o acesso aos seus produtos, essas construções, elas levam acesso à arte, à cultura, a todo esse patrimônio que é imaterial. E quando elas fazem isso, elas fazem o papel do Estado. Então o Estado tem que subsidiar, sim, a arte, a cultura, o Estado tem que subsidiar. Porque é a forma de haver a preservação de tradições populares, como o jongo, como a folia de reis. É um modo de manter viva a cultura dentro de um país. E daí você veja, dentro desse momento em que a gente vê vários avanços por parte do governo federal, além da reativação, do avivamento do Ministério da Cultura, esse ano houve uma vitória muito importante, que foi a sistematização, a implementação do sistema, do sistema nacional de cultura, Guilherme, que obriga os municípios, que faz com que os municípios tenham recursos para a cultura. Tudo sistematizado através de editais, então os municípios têm que ter, como aqui em São José já tem, desde 2015 o Fundo Municipal de Cultura, tem que ter Plano Municipal de Cultura. Esse é o modo da arte da cultura sobreviver nas periferias, estar presente nas periferias. Ou seja, diante desses avanços que nós vivemos, esse silêncio, esse termo, ele foi uma coisa esdrúxula, foi uma coisa vergonhosa para uma cidade que tem um título, que é meramente um título de capital da cultura, Guilherme. Se isso trouxesse recursos para a gente, seria muito positivo, mas a cultura em São José dos Campos, nós discutíamos na quarta-feira passada sobre isso no Armazém do Campo, é uma discussão que é presente nos debates da cultura, a cultura não chega a 1% do município, todo recurso para a cultura, para a manutenção de todos os projetos como orquestra, as casas de cultura, a companhia de dança, não chega a 1% de tudo que a cidade gera de riqueza. Então, esse termo, agora, nesse momento, por conta da Lei Paulo Gustavo, que é uma lei de emergência, teve municípios aí, Guilherme, à frente de nós, que fizeram a inscrição de projetos culturais através da oralidade, através da fala, sabe? Por áudio, fizeram a inscrição dos seus projetos. Olha só como nós poderíamos avançar mais e a gente não avança, sabe? Porque essa gestão não tem o compromisso de dialogar, eles querem impor como eles impuseram esse silêncio aí para nós nesse termo, sabe? Então, o movimento daqui da cidade, dos trabalhadores da arte, é um movimento que é muito importante, é um movimento que não atinge outras camadas, mas nós estamos presentes na periferia, tem a Ingrid de Sá, que tem o quilombo, a Baiomi lá, tem movimento aqui no banhado, sabe? Tem movimentos por toda a cidade, é pequeno, mas é representativo, sabe? E com o movimento a gente consegue, com a união do movimento, a gente consegue conquistar alguns avanços. E esperamos, Guilherme, fazer uma manifestação, estamos organizando com a Amanda, com o Caio, com a Nani, com o Mel, estamos organizando aí para o próximo 7 de setembro alguma manifestação aí que abarque os artistas, que abarque a nossa voz. Estaremos lá, cobrindo a manifestação também. E, Jorge, é curioso a gente falar aqui de liberdade de expressão, porque vira e mexe, a extrema-direita fala que ela está sendo atacada e sendo impedida de se expressar, sendo que, na verdade, essa mesma extrema-direita está por trás de impedirem de vocês se expressarem politicamente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa contradição. É uma contradição absurda mesmo, Guilherme, porque o que essas pessoas querem? Elas querem a liberdade de expressão para poder atacar as minorias, para poder desrespeitar as minorias, para poder promover o ódio. A gente vê vários escândalos relacionados ao X, vários escândalos de redes que se organizam, de jogos aí que levam à morte entre os jovens, principalmente. E a gente vê os países criando políticas para controlar essa influência das mídias que promove o ódio, que promove discurso racista, que promove a morte, suicídio. É muito controverso mesmo, mas eu acredito que tem que haver, sim, Guilherme, o controle das mídias, das redes sociais, principalmente no que se refere a discurso de ódio, a fake news, porque o que esses fascistas querem é a liberdade para poder propagar o ódio. Para mim, isso é muito claro. Agora, quando o artista se refere à liberdade de expressão, eu não tenho dúvida de que o que ele está querendo dizer é a liberdade de ele poder se expressar poeticamente, se colocar politicamente no mundo, e eu não acredito que isso seja prejudicial, não. Não sei se... Certo. E, ô Jorge, você tinha contado de um caso aí que aconteceu com você, que queriam proibir seus livros, aí o seu material. Gostaria que você falasse mais sobre isso? Ah, Guilherme, muito obrigado, muito obrigado pela oportunidade. Foi em 2019, foi esse livro aqui, eu fiz com o apoio do Fundo Municipal de Cultura, esse aqui, livro Beirat. E daí, naquele período, naquele ano, você enviava o projeto do livro, só o projeto, o conceito do livro, para ele ser impresso depois. Hoje não, hoje pelo menos 60% do livro tem que ser enviado no ato da inscrição do projeto. E daí, nesse livro, eu coloquei alguns poemas com críticas ao governo, então, o governo Bolsonaro, e fiz a distribuição desses livros, distribuí para a Fundação Cultural e em cinco bibliotecas. E daí, houve um questionamento da Câmara, uma sessão toda falando sobre sobre esse livro aqui, que foi feito com apoio público, daí sumiram com o livro, recolheram o livro das cinco bibliotecas que eu distribuí, e não está no arquivo público da cidade. E daí, foi o que foi. Certo. Jorge, acho que é importante você colocar aqui que vocês não estão pedindo privilégio, porque muitas das vezes quando se fala de artista e subsítio público, dinheiro público, parece que os artistas estão pedindo privilégios, rios de dinheiro. Gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso, que é algo para financiar o que vocês fazem e algo para poder manter vocês para poder continuar produzindo arte. É isso mesmo, Guilherme. O que você vê em grandes teatros, nos shoppings, essa arte mercadológica é muito diferente daquela arte ali produzida pela dona Maria, pela dona Fátima, a figureira, é muito diferente daquela arte que é produzida ali naquele grupo que está ali no campus de São José, que está ali no Dom Pedro I, é muito diferente do hip-hop, dos slams que são realizados aí bares e praças afora, não há uma mercadologia desse tipo de produto. Então, quando há esse tipo de ação, esse tipo de projeto é o papel do Estado subsidiar, sabe? Porque se não é o Estado, se não é o subsídio, esse tipo de iniciativa definitivamente não sobrevive, porque não há lucro envolvido nisso. Essas pessoas brigam pela sobrevivência das suas raízes, das suas identidades, da sua arte, pela própria sobrevivência, é por isso que essas pessoas lutam e trabalham, sabe, Guilherme? Então, somente com o subsídio. Então, daí você vê São José dos Campos uma cidade rica, tem muito recurso aqui dentro dessa cidade, nem um por cento é para a cultura, mas, bem, vem recurso da União para a cultura, recurso do Estado para a cultura, e daí isso não é bem, não é bem operacionalizado, sabe, isso não é bem gerido, aí dá uns erros, uns erros tristes, sabe, e é o que acontece, é o que nós temos visto ultimamente na nossa querida São José dos Campos. E a Fundação Cultural, olha, é um patrimônio e tanto, viu, Guilherme? A Fundação Cultural é uma joia nessa cidade, ela consegue, ainda assim, fazer muita coisa bacana, como incentivar a viola que está intrinsecamente ligada à história dessa cidade, consegue fazer uma orquestra belíssima, uma companhia de dança belíssima, sabe, consegue promover oficinas culturais nas escolas, na Fundais, sabe, é um patrimônio e tanto a Fundação Cultural, Nem toda cidade tem uma Fundação Cultural que seja, Guilherme, uma autarquia. E a Fundação Cultural, Cassiano Ricardo, sendo uma autarquia diferente da AFAQ, por exemplo, que faz a gestão do Vicente Naranha, a Fundação Cultural, sendo uma autarquia, toda, toda, toda decisão de cultura, toda política cultural acaba passando por ali. Então, isso faz com que nós tenhamos, pelo menos na teoria, mais participação na construção de política pública. Na teoria, porque isso, em prática, nós não temos visto, mas faz da gestão de cultura mais autônoma, a autarquia responsável pela cultura sendo uma fundação, sabe, melhor do que uma secretaria, por exemplo. Então, por isso que eu digo que é uma joia rara a Fundação Cultural. Oral. Certo. E vocês falaram aí que vão ter mobilização, né, no dia 7, o que vocês estão pretendendo aí fazer? Olha, Guilherme, você está lá no grupo, né, eu sugiro as pessoas interessadas entrarem nesse grupo, porque nós estamos planejando o ato para o dia 7, para o dia 7 de setembro. Estamos planejando horário, já foi cogitado aí fazer alguma manifestação no desfile, então ainda estamos, nós estamos decidindo. Hoje é dia, hoje é dia 2, né, até o dia 7 temos 5 dias aí para fazer um ato que seja representativo, que diga aquilo que a gente pensa, sabe? É, entendi. Então, eu acho que é isso aí, pessoal, estamos, né, enceando mais uma entrevista do Mesa de Debates, essa entrevista um pouco mais curta, mas deu para entender um pouco, né, do que que está rolando aqui na cidade, né, nós do Mesa de Debates apoiamos aí as lutas, né, aí da cidade, né, dos artistas, essa causa, é, independente de, né, de qualquer posição, né, que os artistas, né, tenham, né, se eu concordo ou não, os artistas têm o direito, né, de se expressarem, né, como eu falei, né, politicamente, né, seja em suas artes, seja nas redes sociais, é um direito constitucional, nós apoiamos essa luta, e passo a palavra aí para o Jorge fazer suas considerações finais. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado a sua audiência, gratidão pela oportunidade, é, muito importante essa, esse veículo aí, viu, Guilherme, gratidão de coração, não é toda a mídia que se interessa em debater, em dar visibilidade para esse tipo de assunto, então eu te agradeço mesmo de coração, e estamos aí planejando esse ato no próximo dia 7 de setembro, se você tiver interesse, entre em contato com o Guilherme, que faz parte desse grupo, entre em contato com a gente, e vamos que vamos. Obrigado, Guilherme. Maravilha, então, estou mais uma vez aqui agradecendo ao Jorge, também agradecendo a você que estiver nos assistindo, e peço para o pessoal se inscrever no canal Mesa de Debates, e acompanhe o nosso trabalho, curta, compartilhe, comente aqui as nossas entrevistas, matérias e programas, e siga a gente nas redes sociais, nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram, e no Quai, e também lembrando aqui que nós temos o nosso PIX, PIX do Mesa de Debates, 385-007-028-001-CPF, então é isso aí, pessoal, a programação ainda continua, temos mais coisa aí hoje, um forte abraço e fui. e aí, e aí, e aí, e aí,